E neste final de temporada da Fórmula 1, temos pilotos se despedindo das suas equipes, como é o caso do Daniel Ricciardo. O piloto australiano está se despedindo da McLaren depois de dois anos pilotando pela equipe inglesa. A McLaren até divulgou em suas redes sociais algumas fotos da despedida do Daniel na fábrica da equipe e com todo o pessoal lá em volta, e também com o troféu que o piloto conquistou no Grande Prêmio da Itália na temporada de 2021 da Fórmula 1. Bom, lembrando que Daniel Ricciardo está sem equipe para pilotar na próxima temporada da Fórmula 1 e a conversa que anda rolando no paddock é que ele vai estar na Red Bull como piloto reserva, mas até o momento não tivemos nenhuma confirmação. Bom, meus amigos e amigas, assim que tivermos maiores novidades, vou trazer para vocês aqui no Point F1. Se curtir o vídeo não esqueça de deixar o seu like, um forte abraço e tchau! 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 Tchau!